Posso ver onde que é meu barro, só dá por ser Só vejo meus gatinhos e os cachorros E as cachorras querem morrer Meu pobre capagaio apaixonado Sofre e chora, que a minha periquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha periquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha periquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha periquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha viriquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha viriquita foi embora Meu papagaio chora, meu papagaio chora Que a minha viriquita foi embora Vamos aplaudir aqui a penequita do índio. Olha, cara, essa penequita é malina, é envenenada. Eu não faço qualquer papagaio chorar. Ei, você viu aquela índia que o Bolsonaro levou lá pra representar o gírio lá na aula? Certo. É uma pepepeca. Pepeca o que é? Pepeca é uma louça bonita. Na língua, na língua, é que é pó, se eu me engano, é que é pó. É uma moça bonita. É muito linda. A pepeca. A pepeca. Tem certeza? Tem certeza. Eu ouvi falar que vai ser trabalhado, tá certo. Beleza. A pepeca é a índia. Aí é complicado. Bom, você é índio de verdade ou é só uma fantasia? Não, é um pai índio, um pai índio. É, mas eu sou índio, né? É. Tem cara de índio? Tá bom. Mas sim, na aldeia, fui vir pra cidade, uma faixa de oito anos de idade. Mas eu fiquei na cidade grande, estandei um pouco. Com 20 anos, comecei a gravar o meu disco. Beleza. Então você é da época do... Frenquito Lopes. Isso. Índio, apaixonado. Nossa, maravilha. Inclusive, quero mandar um abraço lá pra Taetúba, na minha cidade que eu moro, 19 anos, minha terra natal, boa vista, quatro pulos, Pará. Tudo isso é Pará. Beleza. É lindo demais. Bom, vamos caminhar aqui pela sua presença. Legal. E quero dizer a vocês que eu estou me dando um Instagram. Instagram é Instagram. É estragar ou é estragar? Calma aí. Agora você fala. Telefone para como? Telefone para o contato, verdade. É 93093-9124-9654. 991-2494. E o Instagram? Sou aí. Tá luz? Tá luz? Né? Luz? Luz. Vai falar com o velho lá. E quem me trouxe pra cá pra você falar grande soltar? Foi a minha amiga Leia. Eu ia falar... Trabalhando ratinho. Vai sair. Dia 23 de dezembro para todo o Brasil. Especial. Vai lá em cá. Valeu. Beijo no teu coração. Obrigado, criança. Valeu. Valeu. Tchau.